Um voo para o futuro e para a modernidade. Brasília é considerada a maior cidade do mundo construída no século XX. A capital, em forma de avião, foi inaugurada em 21 de abril de 1960, no governo do presidente Juscelino Kubitschek. Com o plano urbanístico de Lúcio Costa e a arquitetura de Oscar Niemeyer, a cidade sonho foi erguida na poeira vermelha do Planalto Central. E se tornou sede dos três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Além da correria do dia a dia e das negociações que fazem parte do jogo do poder, a cidade se tornou um grande museu. E quem passeia por aqui não precisa se limitar a admirar os monumentos pelo lado de fora. Pode conhecer as belezas que estão no interior desses prédios. Nossa primeira parada é no Palácio do Planalto, a sede do Poder Executivo. Aqui, a arquitetura chama atenção por causa dessas colunas. Ao projetar este prédio, Niemeyer disse que gostaria de traduzir a leveza de uma pena ao cair no chão. O local onde são tomadas as principais decisões do presidente da República é uma verdadeira galeria de arte, com obras do aclamado Volpi e quadros concretistas e neoconcretistas. Há ainda esculturas de arte popular do Nordeste, de Zezinho de Tracunhaen, painéis de Burle Marx e os tradicionais azulejos de Atos Bucão. Para fazer uma visita, é preciso agendar no site planalto.gov.br. Um ministério ou um palácio? O Itamaraty é a sede do Ministério das Relações Exteriores, mas foge do padrão comum dos outros prédios. Um passeio por aqui mostra belezas desconhecidas. Tem quadros, tapeçarias, esculturas e móveis de designs brasileiros. Até a escada é uma atração. O palácio está aberto para visitação todos os dias, de nove da manhã às cinco da tarde. Mas antes de chegar ao local, é preciso fazer a reserva por e-mail. E uma viagem no tempo nos leva a um outro importante palácio para a história da capital. Este simples sobrado de madeira foi erguido em 1956. E se no Rio de Janeiro a sede do governo era o Palácio do Catete, aqui foi inaugurado o Catetinho, também conhecido como Palácio das Tábuas. O local virou um museu e o público pode conferir um pouco da história da construção de Brasília. Aqui é possível conhecer a suíte presidencial com pijama que era usado pelo ex-presidente. Tem também os quartos e a cozinha com objetos da época. Há ainda o fraque usado por Juscelino no baile de inauguração de Brasília. E o vestido, usado pela primeira dama, Dona Sara, bordado com fios de ouro. E do lado de fora, uma natureza exuberante, onde corre água cristalina. Tom e Vinícius vieram aqui na época da construção. E essas águas inspiraram um clássico da Bossa Nova. Foi construído aqui o Museu do Catetinho por causa da nascente, que é a água que o próprio Juscelino Kubitschek localizou. Então, aqui chama-se Nascente Tom Jobim, porque é homenagem a Tom Jobim e o Vinícius, porque aqui onde foi escrita a música, água de bebê, camarada. O Catetinho está aberto à visitação de terça-feira a domingo, das nove da manhã às cinco da tarde. Mais uma atração dessa cidade que recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. E olha que é muita coisa para admirar. Tem a Torre de TV, a Fonte, a Catedral, a Ermida Dom Bosco, a Ponte JK, o Lago Paranuá. São 58 anos de idade, onde o concreto e a natureza convivem em todos os cantos. E o céu é um espetáculo à parte. E o céu é um espetáculo à parte.